E aí galera do canal Cedrix React, Cedrix aqui mais uma vez galera E hoje a gente vai estar reagindo aí, mais um vídeo E hoje a gente vai tentar um desafio aí, que é o desafio do Tente Não Rir galera Então a gente está com o vídeo aqui, Tente Não Rir, nível máximo do canal Sorria O link do vídeo original vai estar aí na descrição Espero que vocês curtam aí o vídeo, não esqueça de deixar o like, o seu comentário galera Inscreva-se aí no canal do Cedrix galera, rumo aos 300 inscritos, se Deus quiser E clique no sininho da notificação galera, para estar recebendo conteúdo aí Não esqueça aí de deixar o like, que é muito importante para que o vídeo se expanda E muito mais pessoas possam ver, beleza? Então galera, vamos parar aí de enrolar e vamos para esse desafio Tente Não Rir no nível máximo do canal Sorria, solta a vinheta Então é isso galerinha, preparados? Vamos aí para o desafio Tente Não Rir, nível máximo O vídeo aí do canal Sorria em 3, 2, 1, reagindo Vamos ver, vamos ver isso aí A senhora vai comigo, para tomar um solzinho lá embaixo Não, não Vai Já perdi, mano Caraca, mano Que isso? Ah, sacanagem, mano Nossa, que cachorro sonheiro, mano Meu Deus do céu Nossa, coitado do camarada, mano Nossa O que é isso? Você foi a culpada, deixou-se atravar Mano, que choro, mano Você é que destruiu a sua vida Meu cara Você não teve um filho homem, não me engano Nossa Teve um filho mulher Então vai lavar a louça O que é isso? Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Toma a volta, telefone Toma a volta Olha o cara Nossa, tá mamado, velho Olha tanto de latinha Fatality Mas teus meninos tem Eu não sei Eu ouvi dizer que eles estão usando WhatsApp e Wi-Fi Não, Deus me livre, ele é homem, ele trabalha na pital Mas as meninas na cermeira Mas ele não usa WhatsApp nem Wi-Fi? Não, até agora não, né? Pois me disseram Não, conversa É conversa, né? É conversa, meu filho Coitada, tiazinha Ele não usa nem WhatsApp nem Wi-Fi Ele é um homem trabalhador É, trabalhador Meu filho Ele trabalha com as meninas na pital Na pital? Trabalha onde? Na pital, aí Na pital Nas meninas na cermeira É office Vem com o casil, vem com o casil rolongo Ó alto Que é isso, velho Mulho Olha o merena Os passiis do Romano Olha você Vem com o casilho rolongo Vem com o casilho rolongo Eu quero flaco Eu quero flaco Eu quero flaco Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ei, é criado Passou a olhada Caraca, mano Olha lá E foi embora, mano Apera na esquerda Ele tá parado Quero desejar uma boa sorte pra vocês Na final, e vou resumir Com duas palavras Parabéns Parabéns, duas palavras Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Porra, você bebeu de novo Nossa Porra, velho, olha só Essa obra dessa mulher não vai sair nunca, cara Por que não bebeu, cara Claro que bebeu Bebeu sim, mano Eu não bebeu, porra Porra, faz essa massa aí que eu quero ver então Ó, massa Que duas águas Anda Você não aguenta nem ficar em pé, cara Faz esse traço logo aí Rapaz, olha só, vai dar merda, olha isso Ô, Marco Marco Puta que pariu, cara Ô, Marco Levanta aí, homem Aí, ó Enche o cu de cachaça Olha essa porra Puta que pariu, cara Marco Meu Deus Marco, eu vou mandar tu embora, cara Não vou ficar contigo mais não, velho Porra, Marco Levanta aí, cara Porra Eu não vou te ajudar não Você enche o cu de cachaça Olha a merda Olha aí Marquinho Ô, Marco Eu acho que você é fake, mano Você não tá aguentando, cara? Eu acho que você é fake Porra Eu não podia ter te dado dinheiro, cara Olha a merda aí Encheu o cu de cachaça, né? Você dormiu, Marco? Meu Deus Meu Deus do céu Porra Eu vou até sair de... Olha aí Você me bota quatro carrinhos de areola Aí não vai fazer a massa Olha isso, cara Ah, isso é muito fake Puta que... Marco, levanta Isso é muito fake, mano Eu achei fake, velho Como é isso? Uou Essa foi top Olha aí Ok Pessoal, novidade na área Tela para iPad inquebrável Aham Acabei de comprar Custa... 500 e... 50 reais ali no... No Mercado Livre A gente pode bater nela que ela não... Caraca Isso eu achei fake também, mano Ah, tem uns vídeos que é feio, mano Povo, estamos aqui no município, na zona rural Onde vamos entrevistar aqui A senhora quebradeira de coco Que faz uma entrevista para o nosso canal Boa tarde, qual é seu nome? Vai dar até o c**o Vai dar até o c**o que é muito mais melhor Que é isso? Que isso? Virou praga, né? Que isso, mano? Que isso, mano? Que vergonha linda Se eu disser que você é hétero, Luca Hétero Ai, não, não Hétero não, viado Bem viado, viado Hétero Bem hétero Fala top Top topzera Hétero não Hétero? Viado 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 É porque minha esposa, minha filha, que tá doida Goiânia, né? Me ajuda aí Fala pra minha mulher que eu vou dormir em Goiânia Eu tenho que filmar você, filho Você não tá entendendo? É pra processar você não É pra salvar meu casamento Só pra você saber Então, vamos lá, um, dois, três e... Ai, meu Deus, eu caí! Vai, Corinthians! Vai, tipo de Corinthians, moleque, você tá louco? Tá louco da cabeça? Palmeiras, moleque Quer apanhar? Quase matou o Faustão Meu Deus, meu! Tô esperando a mulher pular assim, meu, cangote Faz tempo que não acontece isso Tá louco, mano? O Faustão, naqueou Ó E cobrindo? Caraca, mano Vai dar ruim aí, quatro horas depois O que é isso? Pabllo Vittar Pabllo Vittar